Música Márcia Tasquete do PP apresentou na casa requerimento que pede informações sobre ultrassonografia em gestante no Hospital Pimentas. Durante a sessão, a vereadora esclareceu que uma denúncia feita através de rede social dizia que um médico da unidade teria dito para uma paciente gestante que procurasse a rede particular para realizar o exame. Entenda. Isso não é verdade, porque eu na mesma hora como eu fui marcada nessa publicação e disseram lá que essa pessoa falava que não fez, mas não dava nome. Eu perguntei o nome, eu entrei em contato com o conselho gestor do Hospital Pimentas que também perguntou o nome para a pessoa que fez a denúncia e esse nome não apareceu e não aparece de jeito nenhum. Então, por conta disso, e para que a gente faça as coisas de forma séria, porque vereador leva nome de todo jeito, né? Mas o vereador não está aqui omisso não e eu não vou ser omissa. Estive no hospital e lá no hospital foi explicado, foi mostrado todas as fichas de todas as gestantes que estiveram lá naquele dia e não houve nenhuma rejeição de ultrassonografia naquele dia. Então, nós temos que ter responsabilidade, sim, de ir atrás, de investigar, de fiscalizar, só que quem posta mentiras tem que ser combatido também, porque senão é o nome da gente, é o nome da vereadora, dos vereadores, que acaba sendo colocado aí, que não está sendo dada atenção para o munícipe. Então, fica aí minha indignação, porque quem fizer a denúncia tem que mostrar nome, sobrenome, para que a gente possa curar. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. Música 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 Música